Gol, do, acabou de contratar, como chama? David, David, escuta, ó, vou aparecer na SPTV porque você vai fazer um gol, moleque. O David, me põe, bateu, 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 goooool, David! Em campo o trem tá solto, bota o homem pra gol, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Olha quem, olha quem tá passando, olha quem tá passando, a tropa do DVD. Os caras brincaram ali, como eu falei, fui muito bem recebido aqui, então acho que o grupo só tem a ganhar, eu tô aqui com toda essa posição pra ajudar o São Paulo, seguindo firme nisso. Tem trava? Muita trava! É, não, não tem trava de assim, tem trava no meio, pode. Muita trava! Porque eu vou ex-filar, eu não vou mais.